Olá, é um privilégio estar com vocês. Nesse momento vamos estudar algo que a princípio parece um tanto complexo. Nós vamos ver aqui o gráfico dos 2.300 anos. Para que o entendamos, precisamos passar então por alguns outros pontos da Bíblia, antes de ir para Daniel 8.14. Convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse 12. Apocalipse capítulo 12, a partir do verso 1. Acompanhe a leitura comigo. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de doze estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar a luz. Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão, grande, vermelho, com sete cabeças, dez chifres e nas cabeças sete diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar a luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Analisemos o seguinte. Todas as vezes que ouvimos este texto pregado, citado ou comentado em algum lugar, foi feita a pergunta que agora vou fazer. Quem é a mulher da profecia? A igreja. E a pergunta continua. Qual igreja? Alguns vão dizer que esta igreja aqui é a igreja remanescente. Alguns pensam nesta mulher como representando uma igreja com quatro paredes e uma placa. E nós vamos hoje analisar e estudar pelo texto que não é assim. A mulher aqui tem que ver com um povo que se une para adorar com o mesmo objetivo. Se você abrir a sua Bíblia em Efésios 5, 23, verá que mulher seria a igreja. Todas as vezes que no Novo Testamento temos a palavra igreja, estamos falando de um povo que se reúne. Esta mulher está grávida, sim ou não? Sim. E ela vai dar à luz a um filho. E quem é esse menino? Isso nos faz lembrar de um outro texto da Bíblia que também fala de uma mulher grávida. Alguém se lembra qual o texto? Começa com Gênesis 3, 15. Muito bem. Gênesis 3, 15. Abra sua Bíblia. Vamos dar uma olhada em Gênesis 3, 15 e ver os paralelos entre a mulher grávida do Gênesis e a mulher grávida de Apocalipse 12. Gênesis 3, 15 apresenta. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Esse ti está se referindo à serpente. Porém, inimizade entre a serpente e a mulher. Entre a tua descendência e o seu descendente. Este, o descendente, vai ferir a cabeça da serpente. E a serpente vai ferir o calcanhar. O calcanhar do descendente. Quando lemos esse texto dentro de um contexto profético, vemos então que essa mulher seria quem? Igreja? Mas se eu penso numa igreja com quatro paredes e uma placa, eu não consigo ver ela pisando na cabeça. Como é que é isso? Nota que tudo é muito confuso. Então vamos analisar assim. Tudo está muito complicado, né? Eu também acho tudo complicado. Mas olha, presta atenção. A mulher tem que ver com um povo. E desse povo vai nascer um descendente. Esse descendente terá uma ferida. Mas esse descendente também vai esmagar a cabeça da serpente. Alguns dizem que na cruz, Jesus Cristo esmagou a cabeça da serpente. Mas quando analisamos Romanos 16, 20, é dito que o Deus da paz em breve esmagará a cabeça de Satanás. Então a vitória por completo, a decepação acontecerá então na volta de Jesus após os mil anos. Muito bem, que bom que estão de acordo. Agora eu quero voltar. Essa mulher está grávida? Sim. Significa um povo e desse povo vai gerar uma criança. Em Apocalipse 12, perceberam que eu tenho a mesma situação? Um povo e dele vem uma? Uma criança. Abre a sua Bíblia em Gálatas 3,16, por favor. Gálatas 3,16. Acompanhe comigo o que esse texto fala sobre o descendente. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como um só. E ao teu descendente que é Cristo. Ao invés de partirmos de Abraão, vamos partir de Adão. Ok? Adão é o primeiro homem desta terra. E Adão teve quantos filhos? A princípio, teve vários, mas a princípio ele teve? Dois. Quais eram os nomes? Ok. E depois destes vieram o outro. Qual o nome? Sete. Sete. Muito bem. E eu vou colocar aqui então uma lousa. Adão. Sete. E agora eu quero mostrar para vocês, de forma bem simples, uma música que nos ajuda a memorizar a genealogia de Adão até Noé. Tá bem? É só pegar o texto bíblico e cantar. É muito fácil. Adão, sete, enos, cainã, malaléu, jared, enoch, matuz, alem, lamec, noé, sem canja-fé. Estes são os descendentes de Adão. Muito fácil, não é? Muito fácil. Destes três filhos, sem canja-fé, teve um deles que permaneceu nos princípios, nos princípios de seu patriarca, precessor. Foi sem cão ou já-fé? Sem. E sem teve um filho chamado Arfachade. E Arfachade teve um filho chamado Sala, Heber, Peleg, Reu, Serug, Naor. Terá? Abraão, muito bem. E Abraão teve alguns filhos, porque depois ele se casou novamente. Mas nós conhecemos o filho da promessa. Qual o nome dele? Isaac. Isaac teve um filho chamado Jacó. Também é Isaú, mas vamos ficar com Jacó. Jacó teve um nome mudado para? Israel. Israel teve quantos filhos? Jacó teve quantos filhos? Doze. Doze. Você pode aprender comigo uma outra música sobre os filhos. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Dana, Fitali, Gádia, Xeris, Acarze, Bulon, José. Benjamim. Fácil, não é? Ok. De todos estes, há um que teve um papel muitíssimo importante na história de José. E o seu nome é Judá. E Judá, então, tem uma genealogia e dessa genealogia nós chegamos em Davi. Vamos analisar isso? Ok. Judá tem um caso com uma mulher chamada... Tá? Tamar. Tamar, muito bem. Tamar. Você pode ler essa história na Bíblia, muito interessante. E nasce um menino chamado Pérez. Pérez tem um filho chamado Ezron. Arão. E depois continuam os outros nomes. Já sabem quais são? Pérez, Ezron, Arão, Aminadab, Naasson, Salmão. E Salmão casa com uma mulher chamada... Começa com Ra, termina com Ab. Ab. Note que Raab, uma prostituta, tem a genealogia... Está na genealogia de Cristo? Porque nós vamos chegar no rei Davi e Jesus é filho de Davi. E esses dois, Salmão e Raab, tem um filho chamado... Bo... Boaz. E Boaz se casa com uma mulher chamada... Ruth. E nasce um menino chamado... O... Obed. E Obed tem um filho chamado... Gessé. E Gessé tem alguns filhos. Dentre eles... Davi. Interessantíssimo. Davi, Salomão, Roboão, Abias, Asa, Josafá, Giorão, Acasias, Atalia, Joás, Amazias, Usia, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Joacás, Joaquim, Joaquim, Zedequias. Por aí em diante nós vemos a questão do cativeiro do babilônico. E aí quando você analisa Mateus e Lucas, a genealogia diz que de José, unido a Maria, o Espírito Santo concebe a ela um menino chamado... Jesus, o Salvador. Jesus então cresce em sabedoria, estatura e graça. Ele morre. Ressuscita. Passa um período de 40 dias com os discípulos. Depois ele sobe. Dez dias os discípulos passam orando. Recebem então o Espírito Santo. E dali, daquele momento em diante, começam a pregar. Por um bocado de tempo ainda ficam lá, até o ano 70. Mas enquanto isso outros já estão pregando para os gentios. Tudo isso para dizer que Apocalipse 12, do verso 1 ao verso 5, a mulher não é a igreja remanescente que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, mas sim o povo de Israel. Viu-se grande sinal no céu. A saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. O livro de Mateus, capítulo 2, apresenta o rei daquele tempo tentando matar o menino Jesus. Conseguem ver isso no texto? O verso 5 diz, nasceu-lhe, pois, um filho varão. Daquele povo, nasceu um filho varão. Não explicamos ainda o que representa o sol que cobre a mulher e não explicamos porque ela está com a lua debaixo dos pés e tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A Bíblia apresenta isso. De acordo com o Salmo 84, Deus é o sol. Deus é o sol. É o sol que cobre, que protege, seria a glória de Deus, a proteção de Deus. Esta mulher, lembre-se, povo de Deus, povo de Israel, vimos pelas genealogias, tem a lua debaixo dos pés. Eu não encontro na Bíblia, pelo que eu estudei, um texto que diz, a lua é, assim como o Salmo 84, 11, que fala do sol. Mas eu entendo que o livro de Hebreus apresenta que o santuário é sombra das coisas celestiais. Capítulo 10, capítulo 8. A lua não tem luz própria, mas reflete a luz do sol. O que é que aqui na Terra reflete a glória de Deus para o povo de Israel? Pensando nisso, eu quero que vocês visualizem comigo o santuário. Ok. Vamos fazer isso de forma bem didática, tá bom? Entrei pela porta e vi um altar e uma pia Entrei pela porta e vi uma mesa, um castiçal, um altar de incenso Entrei pela porta e vi a arca da aliança E nela eu vi uma vasilha com uma navara que floresceu E os dez mandamentos que Deus escreveu O que significa tudo isso? Sacrifício, ressurreição, luz, pão, oração, trono Interessante, não é? O sacrifício, a cruz de Cristo A pia, o batismo A ressurreição de Jesus Ressurreição Jesus como a luz do mundo Jesus como o pão da vida Jesus como o intercessor, advogado E de acordo com Apocalipse 12, verso 5 Ele está no trono Nasceu-lhe, pois, um filho varão Que há de reger todas as nações com cetro de ferro E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono Olhando para o santuário Eu vejo Jesus A lua debaixo dos pés Uma sombra das coisas celestiais E que povo possuía isso? O povo de Israel Interessantíssimo Analisemos o verso 6 A mulher, porém, fugiu para o deserto Onde lhe havia Deus preparado o lugar Para que nele a sustentem durante 1260 dias Você sabia que essa expressão Ou esse número 1260 Ele é tão importante Que Deus colocou na Bíblia Em sete lugares diferentes? Sabiam disso? Na Bíblia, o que representam os números Em profecia? Você já deve ter estudado isso em algum momento E eu quero passar com vocês Sobre estes números Na Bíblia nós temos, por exemplo O número 6 E poderíamos dizer que o número 6 Profeticamente representa O homem Tentando ser divino O homem buscando a divindade Nós temos o número 7 Que representaria a plenitude O número 10 Que representa Perfeição de medida Por isso que eu e você Temos 10 10 dedos Perfeição de medida Deus fez os seus dedos perfeitos E o número 12 O que representa o número 12? 12 tribos 12 discípulos 12 pedras preciosas 12 portas É muito 12 O número 12 representa algo que Deus tomou para si Algo que Deus separou para ele mesmo administrar e cuidar Parece até redundante Mas o número 12 representa o povo de Deus Se o número 12 representa o povo de Deus E se a mulher vestida do sol Com a lua debaixo dos pés Tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça Quer dizer que o povo de Deus está com o povo de Deus na cabeça Vamos entender o número 12 como algo que Deus tomou para si Então Deus toma essa mulher vestida do sol Com a lua debaixo dos pés para ele mesmo Interessantíssimo E aí temos os 144 mil que são 12 vezes Vezes 12 vezes mil Existe um outro número muito interessante Que na Bíblia aparece inúmeras vezes E também tem um contexto profético Já percebeu que na Bíblia o número 40 é apresentado muitas vezes? 40 dias e 40 noites Elias, Jesus Todos esses passam por um período de 40 Exato, Moisés Por que tanto 40? 40 dias aqui na Terra antes de subir O número 40 indica preparação Todas as vezes que vai acontecer algo extraordinário Antes disso deve haver preparação Se você analisar esses nomes que foram citados Eles tiveram que passar por uma preparação ou preparar alguém Interessante? Vamos analisar então o verso 6 Continuar no verso 6 Estamos falando sobre números A mulher porém fugiu para o deserto Onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias Eu não tenho dentro desses números 1260 dias Mas esse período de 1260 dias Foi um período primeiramente citado em Daniel Capítulo 7 Verso 25 Muito bem Abra sua Bíblia então Em Daniel 7 25 E vamos analisar O que esse texto tem a nos dizer Daniel 7 25 Daniel 7 Daniel 7 25 fala de um poder Que vai proferir palavras contra o Altíssimo Magoar os santos do Altíssimo E cuidar em mudar os tempos e a lei E os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo Dois tempos e metade de um tempo De acordo com o livro de Daniel Capítulo 11 Verso 13 Você tem lá que Tempo é igual a Ano Um tempo, dois tempos, metade de um tempo Nós temos então Um tempo, dois tempos e Ok Vamos pensar e lembrar que Um tempo é igual a um ano Para Daniel Um tempo tem 360 Um ano tem 360 dias Dois anos Meio ano Mil, duzentos e Interessante E isso aqui Aparece na Bíblia Com plenitude Deus quer que eu e você Estudemos isso Quando começou a perseguição? Quando é que ela terminou? Não vamos entrar em detalhes Mas eu quero que você Saiba Que 5 Mais 3 É igual a 8 Quando começou a perseguição? Lembre-se 5 mais 3 é igual a Agora e tire os sinais Ah, muito bem A perseguição começou no ano 538 Lembre-se que o nosso estudo Tem como objetivo fazer com que Você se lembre das informações Por isso estamos abordando de forma didática Ok A perseguição começa no ano 538 E ela dura 1260 anos Se eu começo em 538 E parto daqui Por 1260 anos Eu chego num período de 1798 Foi neste ano Que o Papa Pio VI Foi aprisionado E Morto A mando Do imperador Napoleão Bonaparte Por seu general Bertie Interessante isso? Estamos em qual Lugar da história? Apocalipse 12 Verso 6 Lembre-se Tudo isso Para explicar Apocalipse 12 Verso 6 A mulher Porém fugiu Para o deserto O povo de Deus Vai para o deserto E ali é perseguido Por 1260 anos Então Uma pergunta Para você Vimos que Do verso 1 Ao verso 5 A mulher Representa o povo de Israel No verso 6 Seria ainda Essa mulher O povo de Israel? O povo de Israel Foi perseguido Por 1260 anos? O povo de Israel Existia Ainda Como as 12 As 12 tribos Rubem, Simeão, Levi, Judá Em 1798? Não Vamos entender então Que Esse povo Que é perseguido Por 1260 anos Representam os Os cristãos O povo de Deus Em Apocalipse 12 Verso 6 São os Cristãos Os cristãos Fogem para o deserto E ali São perseguidos Por 1260 anos Vamos pular Vamos pular Para o verso 13 E continuar O nosso estudo Do verso 7 Ao verso 12 Temos um intervalo Onde João Conta a história Da queda A história da cruz Não vamos passar por isso Acompanhe comigo O verso 13 De Apocalipse 12 Quando Quando Pois O dragão Se viu atirado Para a terra Perseguiu a mulher Que dera à luz O filho Varão E foram dadas À mulher As duas asas Da grande águia Para que voasse Até o deserto Ao seu lugar Aí onde É sustentada Durante Um tempo Tempos E metade De um tempo Fora da vista Da serpente Vimos então Que Essa nomenclatura Já foi usada Por Daniel Há muito tempo Atrás Em Daniel 7 25 Nós vimos isso aqui A diferença aqui É que é citado Tempos Ao invés De dois tempos Mas entendemos Que está falando Do mesmo ponto Logo Este verso Verso 14 Unido ao verso 6 Falam Da mesma coisa A mulher Que foge para o Para o deserto E é sustentada Por Deus Esse momento É apresentado Então Na história Como sendo Um momento Ou período Em que vários Cristãos Foram Perseguidos Por quem Por quem O verso Seguinte Vai apresentar Então a serpente Arrojou da sua boca Atrás da mulher Água como um rio Afim de fazer com que ela fosse Arrebatada pelo rio Nós que estudamos As profecias Sabemos que A serpente De acordo com Apocalipse 12 Verso 9 Representa Pode falar Satanás 12 verso 9 A serpente Representa Satanás E nós Em nosso estudo Aqui hoje Vimos a serpente Lá em Gênesis 3 15 Muito bem Vimos o dragão Vimos a serpente Satanás Se utilizando De poderes humanos Para ir contra O povo de Deus A mulher O que seriam as águas Aqui Águas em profecia São Muito bem Apocalipse 17 Vai dizer né Apocalipse 17 11 Perdão Apocalipse 17 Você vai acompanhar 17 e 15 Perdão Falou-me ainda As águas que viste Onde a meretriz Está assentada São povos Multidões Nações E Línguas Muito bem Satanás então Se utiliza De alguns poderes Povos Multidões Nações E línguas Para ir contra O povo de Deus Que nesse momento Da história São os Cristãos Muito bem Vamos agora Para o próximo verso A terra Porém Socorreu a mulher E a terra Abriu a boca E engoliu o rio Que o dragão Tinha arrojado De sua Boca Diferente Das águas Que são Povos Multidões Nações E línguas Agora nós temos A terra Que representa Um povo Multidão Nação E língua Mas Um pouco mais pequeno Poderia se dizer assim Consegue entender Que essa terra Também é uma nação Assim como os povos Multidões Nações E línguas Que são representados Pela água A terra também Tem que representar algo A terra porém Socorreu a mulher E a terra Abriu a boca E engoliu o rio Que o dragão Tinha arrojado De sua boca Satanás se utiliza De vários poderes Da Europa Nesse momento Para irem contra Os cristãos E existe Um país Um país Onde há liberdade Religiosa Que acomoda Todos esses cristãos Exatamente É interessante lembrar Que no século 13 Um homem chamado Joaquim de Fiore Escreveu diversos líderes Um líder religioso Que cria Que nesta terra Encontraríamos A nova Jerusalém Um lugar diferente Um lugar onde as pessoas Poderiam viver em paz Adorando e crendo em Deus O tempo passou E um menino nasceu Seu nome? Cristóvão? Colombo A mãe Deu esse nome Pensando De fato Que ele seria Alguém Que descobriria Algo diferente O nome Cristóvão Significa Portador de Cristo E o nome Colombo Significa Pombo Pensando no nome Pombo correr É alguém Que vai levar Cristo aos outros Porque Possui a Cristo Cristóvão Colombo E em 1492 Em 1492 Em 23 de setembro Ele parte Em direção a América O tempo passa Esse país O rio que o dragão Tinha Arrojado De sua boca Porque é nesse país Que os cristãos Têm liberdade Para adorar O seu Deus O verso 17 Nos diz Irou-se o dragão Contra a Mulher Quem é a mulher Aqui no verso 17 Ainda os cristãos Ainda os cristãos Não é? Nós tivemos alguma quebra São os cristãos ainda Irou-se o dragão Contra os Cristãos E foi Pelejar Com o restante Da sua Note que existe Uma distinção Ele se ira Contra a mulher Mas ele vai pelejar Contra quem? O restante Da descendência E esse restante Da descendência São aqueles que Guardam os andamentos De Deus E tentam em ser um Jesus Louvado seja Deus Posso afirmar Com certeza Que Apocalipse 12 Verso 17 Na segunda parte Fala da igreja Que eu tanto amo Igreja Adventista Do sétimo dia Mas devo entender Que Deus em todo Tempo Se utilizou De pessoas Diferentes Primeiro do povo de Israel Depois dos E agora De um grupo Particular Que tem uma característica Particular Vamos então Ao ponto que interessa Não é? Depois de tudo isso Ok Faça uma linha Faça dez traços Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Isso é muito fácil Não é? Uma linha Com dez traços Queremos saber Sobre o gráfico Dos Dois mil e trezentos anos Qualquer um Poderia reproduzir Isso E agora Vamos nos lembrar Estamos falando De Daniel Oito Quatorze E por que é Que começamos Estudando Por Apocalipse Doze E não Por Daniel Porque eu Quero saber Por que sou Adventista Do sétimo dia Ao invés De um membro De outra Denominação Eu tinha que passar Pelo povo de Israel Pelos cristãos Para definir isso Mas eu não sou Adventista do sétimo dia Simplesmente porque Guardo o sábado Ou tenho um estilo De vida diferenciado Eu sou Adventista do sétimo dia Porque a profecia De Daniel Oito Quatorze Diz que nos últimos dias Surgiria um movimento Que faria diferença Duas músicas A primeira É muito simples 45, 7, 27, 31, 34 Ok Vocês vão me ajudar Nessa 45, 7, 27, 31, 34 45, 7, 27, 31, 34 Fácil, não é? Ok Existe uma divisória Entre antes de Cristo E Depois de Cristo Vamos entender Esse período? O que aconteceu No ano 457 a.C.? De acordo com o livro De Daniel Capítulo 9 70 semanas estão determinadas 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão mais em tempos angustiosos. Quando eu leio tudo, parece tudo muito confuso. Mas vamos por parte? Preste atenção. Em Daniel, capítulo 7, é apresentado uma visão. Uma visão de quatro animais. Essa visão seria óculos ou uma lente de aumento para Daniel 2. Em Daniel 2, eu tenho uma estátua. Cabeça de ouro, peito e os braços de prata, ventre e quadris de bronze, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Ok. Em Daniel, capítulo 7, eu tenho um leão, eu tenho um urso, eu tenho um leopardo e um animal terrível e... Com uma cabeça, mas com dez... Muito bem, vocês estão afiados. Este animal terrível e espantoso foi o que mais chamou a atenção de Daniel. Principalmente porque, além de devorar o anterior, ele, ou melhor, dentre os dez chifres, surgia um outro... Muito bem, que derrubava três. Nós acreditamos, como historicistas, que estes sete que permanecem são os burgúndios, os suevos, os visigodos, os lombardos, os franclos, os anglo-saxões, os alamanos. Alemanha, Inglaterra, Inglaterra Suíça, Espanha, Portugal. Ok. Depois podemos escrever isso no quadro para vocês. E esse outro que surge, ele deseja, então, fazer guerra contra o povo de Deus. Lembre-se quando lemos Daniel 7, 25? Proferirá palavras contra o Altíssimo. Está falando dele. Está falando dessa ponta pequena, que vai contra o povo de Deus. É ela, considerada por nós como Roma Papal, aquela que vai contra os cristãos. Interessante isso. Não é? Daniel teve uma curiosidade sobre essa ponta pequena, porque essa ponta pequena destruía por terra tudo aquilo que era a verdade. O santuário que vimos, o perdão de pecados, a intercessão. E Daniel fez uma pergunta. Até quando? Até quando vai durar isso? Essa blasfêmia? E o anjo responde? Até duas mil e trezentas tardes e manhãs. O princípio bíblico de números 14, 34, Levítico 25, 8, Ezequiel 4, 6 e 7, apresenta aqui, em profecia, um dia é igual a um ano. Então, depois de dois mil e trezentos anos, haveria a purificação do santuário. A verdade seria exaltada novamente. E ele teve uma pergunta. Ele teve uma dúvida. A pergunta é, se depois de dois mil e trezentos anos vai acontecer a purificação, se a verdade vai ser exaltada, eu quero saber quando é que começam os dois mil e trezentos anos. Porque se eu fizer o cálculo, quando é que começa, e contar dois mil e trezentos anos, eu vou saber quando termina. Então, o anjo explicou isso no capítulo 9, que acabamos de ler. E o verso 5 da resposta. Desculpa, o verso 25 da resposta. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Entenderam? Quando é que foi? No ano? 457 antes de? Cristo. Muito bem. Então, vamos entender. Em que ano começou o gráfico dos dois mil e trezentos anos? 457. Então, vamos colocar um S de saída aqui. Tudo bem? Saída. Saída da ordem. Leia comigo o verso 24. Setenta semanas estão determinadas sobre o teu povo. A palavra hebraica aqui tem que ver com cortadas. O contexto de Daniel 9 é a explicação dos dois mil e trezentos anos. Destes dois mil e trezentos anos, o texto está dizendo, vai ser tirado setenta semanas. Setenta semanas. Setenta semanas. Setenta semanas que equivalem a? 490 dias. Em profecia um dia, um ano. 490? Muito bem. Contando a partir de 457, avançando 490 anos na história, em que ano eu chego? Saí do ano 457 e vou avançar 490 anos. Em que ano eu chego? Em 47. Muito bem. Ok? Perfeito? Partindo de 457, indo até o ano 34. 490 anos. Fizeram os cálculos aí? Faça 490 menos 457. Quanto dá? Mas não existe ano 0. 3, 2, 1 antes de Cristo. Lembre-se? Antes de Cristo é? Decrescente. 3, 2, 1 antes de Cristo. Cheguei em 1 antes de Cristo. Quando eu dou o primeiro passo para depois de Cristo, eu encontro o número 0? Não. Os livros didáticos de história dizem que não existe ano 0. Então não é 33. É 34. E o que é que aconteceu no ano 34? Muito bem. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 7. E analisar comigo o cumprimento das 70 semanas. Atos, em Atos, no capítulo 7, temos a defesa de Estevão. Quero lembrar você que Estevão foi morto no ano 34. Estevão está pregando. Analise o verso 11 comigo. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito. E em Canaã houve grande tribulação. E nossos pais não achavam mantimentos. Quero que prestem atenção na expressão nossos pais. Estevão está se incluindo nessa expressão. Nossos pais. Analise comigo o verso 19. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais. Analise comigo agora o verso 38. É este Moisés quem esteve na congregação do deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai e com os nossos pais. Verso 44. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais. Verso 45. O qual também nossos pais. O sermão ia ficando cada vez mais intenso. E então, no verso 51, ele diz. Homens de dura serviço e incircuncisos de coração e de ouvidos, Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais. Também vós o fazeis agora. Vocês percebem uma quebra aqui? Até então, Estevão estava dizendo, nossos pais, nossos pais, nossos pais. Mas no clímax da mensagem, ao passo que as pessoas que estavam julgando e ouvindo não amoleciam o coração para o Espírito Santo, ele então diz, vossos pais. Existe uma quebra. O verso 52. Qual dos profetas, vossos pais, não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Conseguem perceber que no sermão de Estevão, no ano 34, existe uma distinção, uma rejeição clara de Jesus Cristo. O que aconteceu então no verso 58? E lançando fora da cidade, o apedrejaram. Leia comigo Mateus 23, 37. Mateus 23, 37 diz, Jerusalém, Jerusalém, são palavras de Jesus, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não os quisestes. Existe uma relação entre os dois versos ou não? Existe. Aí está, querido amigo. No ano 34, houve o cumprimento então, de Daniel 9, 24. O fim dos 490 anos, das 70 semanas. Existe um outro texto muito interessante, que quero que você abra comigo, em Romanos. Romanos capítulo 11. A partir do verso 1. Não podemos dizer que Israel foi rejeitado. Não podemos dizer que o povo de Israel foi rejeitado. Romanos capítulo 11, verso 1 diz, Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Verso 5. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Verso 7. Que diremos, pois, o que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos. Nossos pais, vossos pais. O próprio apóstolo Paulo está dizendo, existe uma separação a partir de agora. E esses que ele chama de remanescente aqui são os cristãos. Israelitas, judeus, mas convertidos ao cristianismo. Porque aceitaram a Jesus. Entendemos, então, as duas datas. 457 e o ano? Agora basta analisar o restante. Vamos lá? Ok. Jogando água nos olhos aí. Vamos lá, voltando para Daniel, capítulo 9. Estão comigo? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. E sobre a tua santa cidade, Jerusalém. Para fazer cessar a transgressão. Para dar fim aos pecados. Para espiar a iniquidade. Para trazer a justiça eterna. Para selar a visão e a profecia. E para ungir o santo dos santos. Esse texto ficou muito claro, porque nós entendemos o que aconteceu. E vimos ali o texto que falou de Estêvão. Verso 25. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. 457 a.C. Preste atenção nas próximas expressões. Até ao ungido. Ao príncipe. Sete semanas e sessenta e duas semanas. Sete semanas e sessenta e duas semanas. Quanto dá essa conta? Sessenta e nove semanas. Vamos continuar o texto aqui. Sete semanas e sessenta e duas semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O texto começa falando que desde o ano 457 até ao ungido. Quem é ungido? E em que momento Jesus Cristo foi ungido? No batismo. No batismo. E em que ano aconteceu o batismo? Como é que eu chego no ano 27? Quanto é sessenta e nove semanas? Uma semana menos do que o ano? Não é? Sessenta semanas e sessenta e nove semanas. Isso quer dizer que no ano 27, e a história confirma, Jesus Cristo foi? Batizado. Então, da saída até ungido? Quatrocentos e oitenta e três anos. Sessenta e nove semanas. Quatrocentos e noventa anos. Quatrocentos e oitenta e três anos. Setenta semanas. Sessenta e nove semanas. Amém. Que bom ver o olhar de alegria. Vamos continuar então com o verso 26. Depois das sessenta e duas semanas. Depois das sessenta e duas semanas. Ele está falando de todo o período, ok? Mas os israelitas, quando vão citar algo, ou os judeus, quando vão citar algo, na Bíblia, eles apontam sempre para o último. Último dado. O último dado inclui os anteriores. Então, ele está falando do ano vinte e sete. Depois do ano vinte e sete. Depois das sessenta e duas semanas. O que é que vai acontecer? Será morto ungido. Quem é ungido? Jesus vai morrer depois do seu? Batismo. Mas quando? Quando? Quando é que isso vai acontecer? E o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerras, desolações, são determinadas. Tem algum período aí que me diz? Não, não é? Vamos para o próximo? Ele, o ungido, fará firme aliança com muitos por uma? Uma semana. Amém? Uma semana. Uma semana. Vinte e sete a trinta e quatro, uma semana. Fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. O sacrifício e a oferta de manjares era dedicado no? Templo. Templo. Muito bem. Antes disso, nós temos o quê? Na metade da? Semana. Ele fará firme aliança com muitos por uma? Semana. Na metade da semana, fará cessar todas as coisas que eram símbolo da sua própria morte. Qual é a metade? Trinta e um. Trinta e um. Então Jesus Cristo morreu no ano trinta e um. Entendemos a primeira parte do gráfico dos dois mil e trezentos anos? Quarenta e cinco, sete, vinte e sete, trinta e um, trinta e quatro. Saída, batismo, morte e ressurreição. Estevão. Saída, batismo, morte e ressurreição. Estevão. Quarenta e cinco, sete, vinte e sete, trinta e um, trinta e quatro. E o que tudo a isso tem que ver com o Apocalipse? Doze. Vamos à segunda parte então do gráfico dos dois mil e trezentos anos. O tempo total são? Dois mil e trezentos anos. Destes dois mil e trezentos anos eu tirei quanto tempo? Quatrocentos e? Novecentos. Quanto tempo me resta? Quanto tempo me resta? Quanto tempo me resta? Mil oitocentos e dez anos. Mil oitocentos e dez anos. O texto bíblico me diz que os quatrocentos e noventa anos, ou as setenta semanas, são para o povo de Israel. Se os quatrocentos e noventa anos são para o povo de Israel, os mil oitocentos e dez anos são para qual povo? Em Apocalipse 12, seguindo a sequência, o povo de Israel e depois os? Cristãos. E isso é apresentado por João como sendo? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, 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 Corda, Laodiceia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia. Os mil oitocentos e dez anos são divididos em seis períodos da história. E agora, para que vocês completem com os dados, outra musiquinha. Cem, trezentos e treze, quinhentos e trinta e oito, quinze, dezessete, dezessete, nove, oito, e oitocentos e quarenta e quatro. Vamos escrever então? Vamos lá. Cem, trezentos e treze, quinhentos e trinta e oito, quinze, dezessete, dezessete, nove, oito. Fantástico! Uma linha, dez traços, duas musiquinhas muito simples. Cem, trezentos e treze, quinhentos e trinta e oito, quinze, dezessete, dezessete, nove, oito. Tudo bem? Começo então a partir do ano trinta e quatro, porque é o fim do período das setenta semanas. Poderia começar também do ano trinta e um, não tem problema. Porque o período de Éfeso apresenta a igreja pura. A igreja pura. Por que é que o período de Éfeso vai até o ano cem? Porque o último dos apóstolos, discípulos, morreu cerca do ano cem. E a partir dali, nós não temos mais a igreja chamada primitiva. Muito bem. Do ano cem ao ano trezentos e treze, eu tenho o segundo período. O período da igreja de? Esmirna. Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse. Bem no início. Capítulo 2. E vamos ver. Algo interessante sobre a igreja de Esmirna. Capítulo 2, verso 10. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem dispostos à prova. E tereis tribulação de dez dias. Ser fiel até a morte, dar-te e a coroa da vida. Em profecia, um dia é igual a um? Eles teriam uma tribulação, uma perseguição de quantos anos? Dez anos. E a história conta que no ano trezentos e três, começou uma perseguição que acabou no ano trezentos e treze. Dez anos de perseguição ferrenha. Por isso entendemos que o período de Esmirna termina no ano trezentos e treze. No fim do período da perseguição de dez anos. Cem trezentos e treze. Fácil, não é? Ok. O próximo período? Pérgamo. Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Por que é que o período de Pérgamo vai até 538? O que aconteceu no período de 538? Cinco mais três é igual a? Oito. 538 começa a perseguição que dura? Mil e duzentos e sessenta anos. Muito bem. Mil e duzentos e sessenta anos. Neste ano, justiniano concede poder ao papado. Ele assume, então, grande poder. Muito mais do que Clóvis havia concedido para ele em 508. Por isso nós temos esse período aqui cravado. Agora nós temos um período que é bastante extenso, não é? Que vai até 1517. E esse período de 1517, ele constitui a igreja de... Tiatira. E o que é que aconteceu em 1517? Por que é que nós entendemos que esse é o período que finaliza a igreja de Tiatira? Tem que ver com um homem chamado Martinho? Lutero. Esse é o ano que nós consideramos o ano da reforma. E aí você pode estudar os livros e ver detalhes. O livro Grande Conflito vai falar muito sobre isso. Mas neste ano, algo foi feito. E a partir dali, uma reforma protestante foi instituída. O próximo período? 1798. Final de que período? Muito bem. Posso fazer isso aqui? Posso? Ok. Vocês entenderam. Vocês sabem. Estou feliz da vida por isso. 538 a 1798? 1260 anos. De 1798 a 1844, nós temos qual período? Filadélfia. Filadélfia. E o que aconteceu nesse período? Período do estudo das profecias. Johann Begel, Johann Petri, Manuel Nacusa, Edward Yvin, José Olf e também um homem chamado Guilherme Miller. Miller verificou algumas coisas muito interessantes. Em 1755, novembro 1º do mês, um grande terremoto em Lisboa se fez. Comprimento de profecia, um grande terremoto extraordinário, ultrapassando o continente. Em 1780, maio 19 do mês, o sol ficou todo escuro e a lua em sangue se fez. Cumprimento de profecia. Cumprimento de profecia. Ao meio dia, tudo completamente como a meia-noite. E a noite, a lua em sangue. Como se não bastasse. Em 1833, exatamente, as estrelas caíram. Ele entendeu tudo isso como sendo o cumprimento das profecias. E chegou à conclusão, depois de estudar tudo isso, com algumas diferenças, que Cristo voltaria em 1843, 1844. Mas Jesus não voltou. Por outro lado, se cumpriram o período dos 2300 anos. E nesse período, no mês de dezembro, uma jovem começou a ter visões. E depois daí, estudando as escrituras, entenderam que Jesus Cristo não voltaria para a terra, mas passaria do lugar santo para o Santíssimo. E dali então, temos um movimento profético. Chamado Igreja Adventista do Sétimo Dia. E por isso, eu sou Adventista do Sétimo Dia. Amém. Amém.